Beyond Hope é um jogo de ação e aventura lançado em novembro de 2022. O título traz uma intensa jornada espacial repleta de possibilidades. Nele o jogador assume o papel de um astronauta com a missão de sobreviver aos mais adversos perigos do espaço. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em perspectiva de primeira pessoa no qual você deverá explorar o universo coletando recursos para construir e evoluir uma estação espacial que seja forte o suficiente para defender-se de inimigos. Isso combatendo criaturas hostis através de sua arma futurista aliada à sua movimentação estratégica, entre outras atividades estão gerenciar seu laser de energia, construir geradores, tanques de oxigênio e objetos semelhantes para se manter vivo durante os mais variados tipos de condições extremas. Deixando destacado que você também poderá vivenciar essa jornada jogando com um amigo em modo cooperativo online. Beyond Hope está disponível para PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.